Ficou meu bonezinho aqui de fazer vídeo Estamos passando aqui pela cidade de Lages Em Santa Catarina BRC16 Rodovia Regis Bittencourt Que vai pra Campo Novos A cidade aqui é muito Veste muito com caminhão também hein galera O transporte aí é forte pra essa região aqui São João Serrito pra cá Lages por aqui É o próximo aqui, não é bem O centro de Lages fica mais pra esquerda Aqui né Mas aqui fica a BR, fica próximo Já estamos próximos de Vacarias Daqui 100km estamos em Vacaria E tem maneiro de falar Vacarias É Vacaria Aí me corrigiram um monte de vezes Aí o pessoal fica esse negócio Não sei o que, não sei o que Não sei o que é o que Eu não sei o que Eu não sei o que É Vacaria Vacaria Osni Oliveira Tô chegando aí moleque Vou ir buscar meu presente Ele falou pra me passar lá na Escândida Lá pegar um boné da Escândida Será que é verdade? Vou lá Não custa né Se não me tocarem de lá tá bom Valeu galera Então aí Ô Marcelo Ô Marcelo Nunes lá Quer dizer que ela não tem prima loira Então é Piorou mais ainda a tua situação Viu piado Até ali tava bom Viu Agora que ela não tem prima loira Ficou pior aí Você acabou de se entregar Viu Ficou bem pior Você tentou se desamarrar Ficou mais enrolado que bombril Se lascou todinho Cada um começar esse negócio de salve Vou contar os podes Todo mundo que tá aí na comunidade O Edilson Siqueira Você se esperta também Tô sabendo as coisas tua Tô sabendo Ah falar nisso aí Edilson Aquele O borracheiro lá O Zezão Tripé Mandou um beijo pra você Viu Ele tá morrendo de saudade De você Se eu abrir minha boca aqui É pior É pior que Nelson Rubens Viu Fique esperto aí Se eu pôr todo mundo aí Não vem Não vem dar risada não Tá bom Até mais